Pessoal que acompanha aqui o canal Detalhe da Notícia no YouTube, deixe seu like, é importante para o nosso trabalho. Estamos aqui na manhã deste sábado, dia 25 de fevereiro de 2023, estamos aqui para falar sobre dois casos que chamaram a atenção. Um deles é um desaparecimento, desaparecimento de um casal, e inclusive a informação que a gente recebeu é que esse caso já começa a ser investigado pela delegacia, aqui, portanto, na central. Bom, então a polícia vai investigar esse desaparecimento que aconteceu, e esse casal teria deixado aqui a cidade de Arapiraca no último domingo. Pois é, esse pessoal saiu daqui de Arapiraca, esse casal saiu daqui de Arapiraca com destino a Traipum, e até o momento, até amanhã deste sábado, não foi localizado. Ou seja, praticamente uma semana aí, né, desaparecido. O importante que a gente recebeu sobre esse caso é que a motocicleta que era utilizada por este casal foi encontrada em uma rodovia no município de Campo Alegre com indício de que essa motocicleta estava com avarias, né, vamos citar assim, porque a gente, na verdade, não sabe o que aconteceu. A gente não vai dizer assim, indício de que teria acontecido um acidente. Sim, mas se de repente essa moto foi tomada, arrastada, seja lá o que for. Então, são fatos que estão sendo investigados ainda. O fato é que essa motocicleta foi encontrada, e a informação que a gente recebeu é que essa motocicleta foi levada para a delegacia da área, e em relação a este casal que está desaparecido, a polícia ainda não tem informação do paradeiro deste casal. Aqui na central de polícia de Arapiraca, a gente recebeu a informação que o delegado Edipeg Oliveira, ele assumiu as investigações em torno deste caso, e vamos então, a partir de agora, acompanhar mais de perto aí essa situação, o desaparecimento deste casal, desapareceu no último domingo, quando eles saíram aqui da cidade de Arapiraca com destino a Traipu. Lembrando que, pelo que eu fui informado, a moça que estava em companhia deste rapaz, ela tinha conhecido ele há um certo tempo já, mas em relação à vida pregressa dele e dela, o que é que a gente pode dizer? Em relação à vida pregressa dela e dele, óbvio que isso vai ser investigado, vai ser relatado de forma oficial futuramente, né? Mas, pelo que a gente foi informado, a polícia já começa a ter aí uma linha de investigação, já começando a ser traçada dentro desses fatos, dentro dessa situação desse desaparecimento que se deu e que foi registrado. Denúncia, pode ser feita através de um 8.1, diz que denúncia sobre a questão do paradeiro deste casal que está desaparecido. A gente vai acompanhando as informações, outros fatos que ocorrerem, portanto, aí, nas últimas horas, e uma atenção agora especial para essa situação desse casal que está desaparecido. O que aconteceu com eles, o que estaria por trás desse desaparecimento, é um mistério que agora a polícia vai começar a desvendar. A gente voltando aqui com os nossos vídeos aqui no canal, o detalhe da notícia no YouTube. Deixa o seu like, é muito importante para o nosso trabalho. Aquele abraço e até o próximo vídeo.